Agora vamos conseguir o Secret Ending, não quero saber, ok. Calma, rapaz. Secret Ending, tu dizes que é não fazer nada, né Ricardo? Então vamos ficar aqui. Secret Ending é ficar aqui. Até já, Baguette. Quero olhar. Olá, moça. Tudo bem? Vê-se. Quero ver isto. Quero ver isto. Quero ver isto. Best night ever. Guess who made dessert. Deixe-me saber quando estás no mood. Sim, eu vou. Ei, aí ele está. Não. Ah, isto é automático. Como foi o seu dia? Ok. Estou feliz de estar em casa. Te esqueci. Sim. Eu também. Sabes, eu estava pensando. O que se há espaço para algo mais nas nossas vidas? Claro. Ah, o bebê. O que você disse? Você ainda está ouvindo? Desculpe, eu estava... O que você disse? Ok, nada. Não importa. Está a falar de um bebê, oh estúpido. Sweet old Alabama. Tudo automático. Está boa. Temos. Se calhar o gajo faz isso. Você me confia? Claro. Então, o que se, hypotheticamente, eu tivesse um afastamento? Um afastamento? Você? Você? Não, não, eu não. Mas, hypotheticamente. Você quer que mim te diga? O que você... O que você... Bem, eu não estou realmente em um espaço para hypotheticals agora. Ah, porque você está tão ocupada. Seriously? Tudo bem. Eu preferia se você não me perguntar. Por quê? São o passado, então... O que é a porquê? O que é isso? O que é? O que é? Você pode falar. O que é? O que é? Você está bom para conversar agora. Desculpe, eu sei, desculpe. Olha a minha cabeça agora, é só... Foda-se de brilho. Bem, eu não vou falar. Vou ir para o quarto para um pouco. Tem que ter isso fixado, bebê. Alguém vai ficar morto. Espera aí, será que o filho não é nosso? A filha. Não dá a meio de um loop. Não é isto? Oh. Quer dizer, agora já me mexi. Ok, caguei. Caguei. Vamos fazer uma coisa. Preciso de colher. Tanto trabalho. Quer dizer, tanto trabalho é, mas só ficamos parados. Vou fechar a porta. Puxa duro. Quero saber. Já foi buscar agua. Ok, não quero saber. Mexe na plantação onde está o livro. Ok. Ou seja, fazer isto, né Ricardo. Ok, vamos voltar a fazer isto. Tuk, 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 tuk. Vamos lá No livro Aquele livro vermelho Que estava lá atrás Nós conseguimos mexer naquilo Nós estamos amarrados Eu reparei que aquele estava destacado Mas eu fiquei fogo Amarrado caralho Não vou conseguir fazer nada Ele está a falar disto aqui É isto, não é, Ricardo? Olha Eu sei que isto é um tiro terrível Mas nós precisamos estar na mesma página Eu li o livro uma vez Eu interagi com ela Olha É só por esquecer Que nunca nos deixamos a perda de tempo E aproximar a experiência A experiência de viver No momento atual Você lê o livro Eu sei que a ideia de esquecer coisas parece loucura Mas o que se Você puder Eu posso ajudar com isso se você quiser Tudo que você tem é o futuro Você esquecerá tudo o que você passou O que é que nós esquecemos Não esquecemos Para sempre Mas você precisa entender É só por esquecer Que nunca nos deixamos E aproximar a experiência de viver No momento atual Isso é suficiente Isso tem que ser feito Você só não vai Escute Não Não Estão 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 Não! Estou aqui em um segundo. A melhor noite de vez. Goste quem fez o deserto. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu não. Se calhar ela vai dar mais um detalhe qualquer. Livre. O que você lê? Oh, não é realmente o teu. Hum? É apenas por esquecer. Que nunca perdemos o medo do tempo. E nos aproximamos das experiências de viver nos momentos presentes. Uau, olha você. Sim, eu sou bem consciente, cara. Você nunca resta de me assustar. Eu vou deixar ela lê-la. É isto, não é Ricardo? Apenas quem tem dois aço e lembre-se de pagar o velho elétrico no dia. Eu vou deixar ela ler. Espera aí, é isto? É só isto que eu tenho que fazer, Ricardo? Ou... Ou há mais? Porque... Eu vi qualquer coisa sobre ler o livro. Eu li uma vez. E agora li outra vez e teve este diálogo diferente. Será isto? Para ver o livro. Tenta a gaja a dormir e lê o livro. Depois de... Depois de... Depois de evitar. Ia meter a gaja a dormir. Tadinha. Não sei se... Ah tá boa Vou ver se ainda vou outro tempo porto eu acho que eu não vou a tempo Anda la rapido Let's govert Mix of tricks Rapid não fuck Filho da 5 Nuooooo Não Que merda Eu não estou com uma estrangeira", até novamente Nunca me dúvida Só por causa disso vou matar Boom Fui, lento Caulo fiquer Hey Estou muito bem? Sim, sim, estou bem. Só um choque. Deus, ele me assustou. E hoje eu já me envio Eduardo. Fui, fui um bocado Eduardo agora. Dá skip, dá skip, dá skip. Ok. Do Paragaja, vamos do Paragaja. Toma lá uma caneca. Oh, sim, obrigado. Estava a pegar alguma coisa. Lá vai ela adormecer. E lá vou eu me fuder. Não, não. Vai lá nanar. Olha, sabe o que ela disse? Vou interagir com o livro. A senhora dizia. É apenas por esquecer. Deixando-se que nunca derrubamos o limite de tempo e aproximamos a experiência de viver no momento presente. Como? Nunca desculpe de minhas habilidades de leitura. Sim, ok. Eu não vou. Ah, estou... Estou tão cansada de repente. Oh, vou sentar por um minuto. Vamos falar mais tarde. Não sei se poderia ir direto, mas olha, pronto. Olha, foda-se. Igreja. Vamos buscar o relógio. Vai lá. Lá tem um relógio. Ah, tem um livro aqui? Tem. Não! É apenas por esquecer. Que nunca derrubamos o limite de tempo. E aproximar as experiências de viver nos momentos presentes. Vamos lá ver se conseguimos o último anel. Vamos lá. Voltas atrás no tempo e carregas no livro. Ok, fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez então. Tá bom. Eu sei que a maior parte já deu, mas para quem puder dar ouço, eu agradeço porque o Twitch já não está a dar alto ao ouço, não sei porquê. Eles são estúpidos. Prontos. Se puderem, sabem que ajuda sempre para o canal. Ei. Ou vou aproveitar o September. Você está de volta. Olha. Eu sei o que é isso. Obrigado, Ricardo. Mas precisamos estar na mesma página. Estas sentimentos da minha filha. A sua irmã. A sua irmã. É apenas por esquecer que nunca derrubamos o limite de tempo e aproximar a experiência de viver nos momentos presentes. Você tem que ir embora. Eu sei que a ideia de esquecer coisas parece louca. Mas o que? Você pode ajudar com isso se quiser. O que você tem é o futuro. Você esquecerá tudo o que você passou. Todo o dolor, todo o estresse, esquecido. Para sempre. Mas é apenas por esquecer que... Nós somos realmente... E aproximar a experiência de viver no mundo. Isso é suficiente. Isso tem que ser feito. Você só não vai. Escute! Não! 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 Sim. Ah, f... Ah, f... Ah... Deve ser só eu deixar-o ler o livro e deixar-o falar. Se calhar é isso. Sei lá. Não sei. Ok. Deve ser isso. Porque... Porque tinha um mudar de ideias. Eu não sei o que é que é o mudar de ideias. Eu tenho medo que o mudar de ideias seja merda. Acho que é deixar-o falar, se calhar. Mas acho que é deixar-o falar, se calhar. Já viste, faz algumas semanas. Ok, já vamos pegar no relógio, já. Ok. 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 Está daqui. Está daqui. Não, não é fechar a porta, estúpido. Abra a porta. Pega na colher. Fecha a porta. Para a tua mulher não se trepar. Ei, eu finalmente me lembro. Doze minutos sem fazer nada. É engraçado que... Eu acho engraçado é que... Tipo, há algumas playthroughs do jogo. Tipo... Não é playthroughs, mas tipo... Tipo, dicas do jogo. Os vídeos têm doze minutos. Pelo que dizem, oh meu deus. Podes abrir com a chave. É pá, não sei. Agora abri com a colher. É. Coisa. It. Então, eu vou ler o livro e não vou mexer. Vamos ver agora. Vou pegar essas. Vou ficar f***. Vou ficar f***. Vamo lá. Vamo lá ver se é isso. Vamo lá ver se é isso. Se não, clique no mudar de ideias. Porque acho que o mudar de ideias é meio merda. Porque acho que ele está a filosofar sobre o livro. Ei. Aqui ele está. Você está de volta? Eu estou de volta. Olha. Eu sei que isso é... Um golpe terrível. Mas precisamos estar na mesma página. Estas sentimentos da minha filha. Ok. Está bom. Eu sei. Eu sei. Vamo lá. Olha. É apenas por esquecer de que nós nunca realmente rompemos a barreira de tempo. E aproximar a experiência de viver no momento atual. Você ouviu isso. Eu... Eu sei que a ideia de esquecer coisas parece loucante. Mas o que se... Você pudesse? Eu posso ajudar com isso, se você quiser. Tudo que você tem é o futuro. Você esquecerá tudo que você passou. Tudo o dolor, tudo o estresse, esquecido. Para sempre. Mas você precisa entender. Não há nada de voltar. Você não pode... Enfiar isso. Nós podemos... falar sobre ela ainda. Você pode escolher um lugar. Você não precisa esquecer se você não quiser. A escolha é sua. A escolha é sua última chance. Acho que ele vai me atacar mesmo. Ok. Espero que você encontre onde você está procurando. Ok. Vamos lá. Eu quero pensar. Vamos lá. Vamos lá. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward. Returning to its bud. Think of that bud. Unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go of how you saw this before. Don't let anything override the perception of how you see this today. Just focus on that bud. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. May you know peace and joy. Wait. Wait. Let's go back. Is this? Let's go back. 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 Caramba. É uma ordem de... Descobris coisas. E pegares e saberes o que fazer e tal. Caraças. Chegaste no mesmo tempo de ver o final. Este é o true ending? Então falta o último anel. Vai aparecer? Mas caraças. Porra. É um jogo muito big brain. É um jogo muito big brain meu. Realmente tu precisas... Como o próprio... Como a própria chimpa acha disso. Ele precisou de pegar tipo num quadro e escrever. Por onde é que tinha-se de ir. E o que fazia cada coisa. Para realmente chegar ao final. O anel deve estar a rodar. O anel deve estar a rodar. Mas eu gostei muito do final. De ele estar a falar de uma flor a voltar para trás. Sabreto. O anel deve estar a rodar. Que co Rama! É qualquer coisa. Agora quando eu enter... Eu posso entrar outra vez? ensa com os melhores. Agradecimentos especiais pai e mãe. Então eu não faço nada. Porque nós vamos estar em um loop novo. Production Babies. Ok Estão supostamente Estão os três anéis Certo? Relógio está tudo nos ácidos Está-se assim a arabaguete Está nos ácidos O que é isso? O que é isso? Ele já deveria de ter ficado a lhe regozir, acho eu. Mas porra que a Air Fryer frita as batatas. Indeed. O jogo ia se chamar. São 12 minutos, mas são muitos minutos para descobris os 12 minutos reais. É mais isso. Que Jesus. Hashtag já está. Calma, 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 calma. Agora fazes outro foda-se. Há um final. Caguei. Que eu fiz o final mau e fui para aquela outra route que é toda fudida. Está tudo preto. Eu estou tão confuso. Vocês não têm noção. Eu não sei. Eu acho que aquilo era suposto de ser o final porque parece o mais interessante. Até porque os créditos estão de maneira diferente. Mas eu tenho medo de entrar aqui. Ok, a casa está normal. Pronto, exprime-me para tu mexeres. Ok, vamos fazer o final secreto então. Então, está com o tutorial e tal. Mas vamos fazer o final secreto. Vamos fazer o final secreto. Não temos nada. Vamos buscar a planta. Para eu encontrar. E a pedra. E a porta trancada. E a pedra. Eu esqueci de me esquecer. Eu tenho que usar o barcelot no rosto. Ah, está. Bem, então vamos fazer o final. Tem mais para... É, mas são um dos vizinhos. Tipo, não faz nada estas portas. É logo o início do jogo que tem. Só entrar e deixar o jogo fazer as cenas todas. Ok, vamos fazer então o final secreto. Está me a apetecer. Ei, bebe. Estou à casa. Amo-te. Estou a sair em um segundo. Estou a sair em um segundo. Está bem, vai lá. Trabalha. Ei, bebe. Eu não ouvi-te entrar. A melhor noite de vez. Espere quem fez o deserto. Deixe-me saber quando estás no mood. Estes estivessem em um segundo. Ah, neste último, eu estou de semições. Hey, aqui ele. arcade-se em algum momento. Outra é. Sei-lo por um segundo. Estava pensando, o que se tivesse espaço para algo mais em nossas vidas? O que você quer dizer? Eu quero dizer que estou feliz agora, mas, sabe, o que se tivesse mais? O que você quer dizer, mais? Só mais, mais do que só pensar sobre mim. Aham, bem, se você quiser começar, eu poderia realmente ir para um massagem de agora. Sim, eu espero que você poderia. O que você quer dizer? E lembre-se de pagar o billão de elétrica hoje. Você confia-me? Claro que eu confia-me. Você confia-me. Hypothetically, eu tive uma dúvida. Entend-me? Não, eu quero dizer, eu não. Mas se eu tivesse uma dúvida, você quer saber? Eu, eu quero dizer... Eu, eu quero dizer... Eu não sei. Honestamente... Eu acho que eu preferia se você não me disser. Eu realmente? Eu quero dizer, eu quero dizer, o passado é o passado. O passado é melhor que eu mantenha o passado. Faz lembrar, vai achar que eu também insisto no jogo. Eu quero dizer, não. Não estou mentindo. Mas... Se esta hipotética se tivesse terminado, e está no passado, e não nos afeta... Por que a hipotética? Certo. Ok. Então... Espera, você teve uma situação? Não, não, não. Eu não deveria ter dito. Eu... Eu... Eu fiz algumas coisas no passado. Eu fiz alguns erros. Esses erros. E esses erros podem não ficar no passado. Uh-huh. O que você está falando? Você me confia? Sim. Sim, mais do que ninguém. Ok. Estou aqui. Ok. Ok. Eu tenho medo que ela me mate. Eu tenho medo que ela fa... Ela vai buscar o relógio. Ela vai buscar o relógio. Não me digas isso. Sim. Ela está aí buscar o relógio. Não incisca. Não incisca. Não incisca. Não incisca. Ah, ok. Está certo. Apesar que também vi incisca ali no meio. Ok. Então... O que está acontecendo? Um segundo... E é assim que você endere o jogo sem fazer um caralho. E assim que você endere o jogo sem fazer um caralho.